E aí pessoal, tudo bom? Cara, deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu tava dormindo Eu tive um sonho muito estranho, cara Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui Tá, acho que tá bom Eu tive um sonho muito estranho, muito, muito estranho Pode ver que eu tô até com cara de sono Eu sonhei Que eu tava dentro do Durango Mas eu não lembrava direito como é que era Como é que eu posso dizer O enredo do Durango Demorou um pouco pra mim lembrar No sonho como é que era o enredo do Durango Eu não sei se você conhece todo o enredo do Durango A história por dentro do jogo As mensagens que tinha no jogo E tudo mais Mas Daí eu fiquei aqui pensando Cara Vou fazer um vídeo Explicando Como é que é o enredo do Durango Desde o começo Quando você começava Numa ilha Sem conhecer o jogo nem nada Parecia assim no sonho que eu tinha recém baixado o jogo Até o capítulo final Que é o único jogo mobile que eu joguei Que teve o capítulo final E no capítulo final Eles explicaram todo o enredo do Durango Pra gente entender Algumas dúvidas que a gente tinha Que jogava Durango Que nem eu por exemplo Que joguei vários anos seguidos Então assista esse vídeo até o final Eu vou mostrar pra vocês Como é que foi o sonho que eu tive E depois eu volto aí No final ou no meio Explicando pra vocês Como é que era o enredo do Durango Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 versão 2 e a versão 3. Por isso que sempre quando eu venho fazendo vídeos para vocês, eu explico que tem uma esperança, entendeu? Porque o jogo iria voltar. Eles anunciaram isso, o desenvolvedor deu uma entrevista que ele falou isso. E de algum jeito, mano, o jogo voltou. O jogo já está sendo desenvolvido. Eles prometeram que até o final de 2021 eles vão relançar o jogo. A Netmarble comprou os direitos do Durango IP, para quem não sabe o que é IP, IP é a ideia do jogo. E estão refazendo o jogo. Só que é o seguinte, cara, demora um pouco, né? E como eu mostrei ali no trechinho do vídeo, outra beta. Cara, a história do jogo ela é o seguinte. Você está dentro de um trem, quando de repente começa a dar um terremoto, começa a apagar as luzes do trem, você tinha encontrado uma menininha, ajudou ela a encontrar o urso. E essa menininha... A gente se perguntava, meu Deus, e aquela menininha que me levou? O Durango conta uma história que explica para você que as pessoas, quando teve aquela situação do trem e tal e tudo mais, todas as pessoas, foram levadas ao passado. Mas algumas chegaram primeiro, algumas chegaram depois. O tempo foi mexido por um grupo de pessoas e por um cientista que queria mexer no tempo e espaço. E os seres humanos acabaram passando por essa situação. E aquela menininha era nada mais, nada menos que a Ká. Que loucura, né pessoal? A Ká chegou primeiro que nós. Ela sabia quem nós éramos. E quando... Foi anunciado o fim do Durango e eles lançaram o capítulo final. A Ká nos ajudou até o final. E ela mesmo entendeu como é que era tudo o que tinha acontecido com o Durango. Tinha um clã. Tinham pessoas boas e pessoas más. E alguns desses clãs. Estavam manipulando todas as pessoas que viviam nas terras inexploráveis de Durango. Até gaguejei. E... A gente destruiu a máquina do tempo. E todo mundo voltou para suas casas. Para o seu tempo real. E no finalzinho... A Ká fala para nós... Que nós ainda iríamos se encontrar de novo. Então cara... A notícia do jogo ter voltado... Não foi à toa. Grande abraço a você que assistiu o vídeo até o final. Eu espero que vocês fiquem com Deus. E até mais. Inscrevemos... Para nós. Nós somos lãs. E picos. Vamos lá.